ENDE NEWS ENDE LO QUE POTA BUSCA ENDE LO QUE POTA BUSCA ENDE LO QUE PODE AQUIPA E CRUZ DE MERITO CORSOU 2005 E MINISTER AIRIN DECKER ARIO A PALAVRA NO SACO CADA ANHA GOBIANO DE CORSOU YA MAS CODIS AANHA ACABA ESTÁ PONIENDO ATENÇÃO NA RENDA NAMKUTAHACIT HOPE BUON TRABAL DIN COMUNIDAD UNDISIQUI ORA NOS PRESENTAR UNTÍQUE MAS EXTENSO E PERSONA NAMKUTABAI ANHA E CRUZ DE MERITO COMO MESTRA DI APRESIO PARA NANG TRABAL NANG VOLUNTARIO DEN NOS COMUNIDAD NOS TAHANHA SA DI DIZ ALGUN MAS PERA TIN HOPE MAS TIN HOPE MAS DE MES COMISION DI CRUZ DE MERITO TIN TRABAL GRANDE TAHASI CADA ANHA PA PASA DENTUR ELLO QUAL CU A ANHA DIN DIFOR DI COMUNIDAD CU COMUNIDAD ANOMINA PASO NIUN GENDE NO PON NOMINA NA MES MINISTERIO TAMPOCO NI GOBIERNO NO PON NOMINA NIUN GENDE COMUNIDAD TIN COTRECE ENDE DILANTE CU E UN AUTRA MANERA FAMILIA AU AUTRA PERSONA NAN CAMINDA E PERSONA ESTÁ ACTIVO A REPARARAR QUI CO ENDE ESTÁ HACIENDO E TAHANHA QUE ESTÁ MERECER DI TIN UM CONDECARAÇON ASSIN AQUI E BE AQUI NOS A LLEGAM A CINCO FINALMENTE DESPÉS QUE COMICION A HACI SU TRABOU QUATO E CINCO NAN TOU PIERENDE TIN PARI BE A CINCO MITE MENTIONAR E NOMBER NAN PA DESPÉS VAI EXPLICA UNTICIMAS ENTOU PORTA CU UMA NERA O OTRA PA NO TINCO LANTA PA SINTA BEC MITE PIDI PARA ORA MENTIONAR E NOMBER PA TU RENDESAR DI PRENSA TA QUENTA QUEN DIS ISAMAN URAATU PA NONENESABA TAMETE SUM NOSTA COMICÁ SEGUN E SECUENCIA CU APRESENDABA MI I NOTA NIEUNA SECUENCIA CU TO UNTAMASCO O OTRA TUR TAMESO MEDITORE E NOSTA COMICÁ SEGUN E SEGUENCIA CU APRESENDABA MI I NOTA NĚUN SEQUENCIA CU DO UNTAMASCO O OTRA TUR TAMESO MEDITORI